Olá amigos do Youtube, gostei aqui para vocês, o vídeo da última caçada semanal da atualização de Veneza do Subway Surfers Temos que coletar 40 máscaras para ganhar 40 pranchas Essa atualização que está bem fraquinha nas caçadas semanais, né galera? Essa última até que é aceitável, pois a gente vai ganhar a quantidade de pranchas, que é a quantidade de itens que temos que coletar Mas mesmo assim, foi uma atualização com caçadas semanais bem fracas A gente ganhou, se não me engano, Head Start lá de início, depois uma Super Mr. Box, agora pranchas É, foi bem fraquinha mesmo, espero que a próxima atualização traga algumas chaves para a gente, alguma surpresa Como eu já falei em vários outros vídeos para vocês, faz tempo que o Subway Surfers não traz uma surpresa aí numa caçada semanal Para quem não é tão novo aí no Subway Surfers, para quem é novo na verdade no Subway, né? Talvez não saiba, mas o Subway Surfers já teve prancha como recompensa, entre outras coisas bacanas aí para você ganhar em caçada semanal, tá? Teve uma atualização que teve de Natal uma vez, que você ganhava a prancha Jingles, né? Que era um trenó Teve uma atualização de Páscoa, que foi a primeira atualização de Roma Que a gente ganhava uma prancha em formato de galinha Inclusive foi naquela atualização que surgiram as caçadas semanais Foi a primeira atualização do Subway a ter esse recurso E a gente ganhava um item bem legal, que era uma prancha no formato de galinha Só que também aquela primeira atualização caçada semanal, que foi a primeira atualização de Roma, né? Ela só tinha uma recompensa, se não me engano, era você coletar os itens Não era nem uma caçada semanal, tá? Era você ter o tempo ali da atualização para coletar os itens E nesse tempo aí, se você coletasse, você ia ganhar ali a prancha Era bem bacana Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Para vocês estarem conferindo Eu vou deixar aí para você ver como é que foi a primeira atualização do Subway Surfers A trazer meio que uma caçada semanal Essa coleta aí de itens, né? Para você ganhar uma recompensa Foi lá na atualização de Roma que surgiu Eu acho que foi em 2013 É, se não me engano, foi lá mesmo Já faz dois anos, né galera? Olha quanto tempo já que eu jogo o Subway Surfers aí Eu conheço muito do game E eu sei que tem mais gente aí no canal que joga bastante tempo também Mas a maioria de quem acompanha aqui no canal é novo no game, né? Então lembrando também que cada vídeo de Subway Surfers que eu posto aqui para vocês Se você é novo no jogo, é novo no canal Olha a descrição do vídeo, tá? Pois ali tem meu Twitter, meu Instagram Para você me seguir por lá Mas o importante também é que eu sempre deixo agora nos vídeos de Subway Surfers Já faz bastante tempo que eu faço isso Eu deixo o link para vocês verem um vídeo de dicas atualizadinho, tá? Lá tem muitas dicas para você se dar bem no game Então confere a descrição do vídeo aí depois que você terminar de assistir Já aproveita e deixa o seu gostei no vídeo caso você tenha gostado dele Eu agradeço muito Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda, tá? Para você não perder os próximos vídeos Todo dia tem vídeo novo de Subway Surfers E vamos ver qual vai ser a próxima atualização, né galera? Estou muito ansioso Provavelmente vai ser uma atualização repetida E mais uma vez volta a repetir Eu sei que eu já falei várias vezes Mas cara, tomara que aquilo Games e Sibo Games Traga de volta a atualização do Rio de Janeiro, cara Tomara mesmo Vamos lá então agora ganhar a nossa recompensa Que são 40 pranchas Bom, como eu falei para vocês, é razoável É justo, né? A gente coletou 40 itens e ganhou 40 pranchas Vamos ver o que eu ganhei aqui nessa Mystery Box Uma chave, excelente A chave é sempre bem-vinda Hoje inclusive eu estou usando o personagem da atualização Porque eu ganho 5x a mais de multiplicador utilizando ele Eu estou gravando aqui numa quinta-feira Para quem não sabe Quase sempre os vídeos de caçada semanal Eu gravo no dia que começa a caçada semanal, tá? Tanto que você pode ver que essa caçada A gente tem 2 semanas E olha só, 13 dias restantes marcando ali Mas eu posto para vocês no último dia Que está rolando a caçada semanal, tá? Porque daí assim todo mundo já completou e tal Então aí confere o meu vídeo Pois bem, como eu falei antes Se gostou do vídeo não esquece de deixar o seu gostei E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui Um grande abração a todos e até o próximo vídeo Fui!